A outra opção, o primeiro momento de avião ensinada, agora, o carátero, uma depressão, suficientes para desfavos, uma depressão e uma depressão. Um número 4, o primeiro momento, a depressão é uma depressão, suficientes para desfavos, uma depressão e uma depressão. Vai e fala, meu amor Falando com três meses, o Enzo Guilherme Coisa mais fofa desse mundo que Deus deu pra nós, né? Uma benção de Deus Presente maravilhoso que Deus deu pra nós Fala, fala oi